O tamanho disso azulão galera É meu xodozinho Esse aí é o que deu umas 15 pisos lá em casa Ele perdeu esses dedos aí e eu parei de brigar ele Os caras iam lá pra casa e eu colocava, era da minha avó Fui maior briga pra trazer Aí nunca põe na vida não, é diferente É bom demais Aí Vitor, vamos aí O governo conhece o bico desse azulão Tá bonito de pena O azulão bom Veterano Olha Isaac, ele conhece ele tu? Isaac conhece também O azulão bom Tchau, tchau. Tchau, tchau.